CAPÍTULO 454 A 455 Por que não houve mortes no incidente, e por que a Anbu de Konoha sabia muito bem quem era o culpado do ataque aos dois shunin? Portanto, as ações de Kimimaro não causaram qualquer comoção. E como Kuroto forneceu a inteligência de Kaguya Takashi em tempo hábil, nada de importante sobre esse incidente aconteceu, exceto um aviso que o líder do esquadrão Otogakuri recebeu para garantir que seus subordinados permanecessem sob controle. Nesse sentido, Kuroto também pode entender que Okagi-sama parece não ter intenção de criar conflito com Otogakuri. Porém, por menor que possa parecer a recém-criada Vila Sinobi de Otogakuri, Sandaime não tem intenção de criar qualquer conflito com Otogakuri de qualquer maneira. O ataque a Kakashi já provou que a organização Akatsuki está dando sinais de que vai agir novamente, então quanto mais difícil a situação, mais calmo e controlado Sandaime terá que ser, caso contrário seria muito devastador para a vila. Assim, depois de receber informações sobre Kaguya Takashi, o assunto não foi levado adiante. Na manhã seguinte, Kuroto deixou um clone das sombras dele na vila para atuar como seu substituto, e então saiu silenciosamente de Konoha com as amostras recém obtidas das células de Kimimaro. Voando por todo o caminho, Kuroto logo chegou à Fortaleza Aérea voando no lado leste do País do Fogo. Durante este período de tempo, sob o controle de Sandaime Kazekage, a Fortaleza Aérea esteve escondida sob a cobertura de densas nuvens de chuva e flutuando sobre o mar. Por estar bem escondido dentro das nuvens de chuva e por haver centenas de encantamentos de focas cobrindo a Fortaleza Aérea, ninguém foi capaz de ver ou localizar Ankor Vantian ainda. É claro que isso tem suas próprias desvantagens. O esconderijo de longo prazo dentro das nuvens de chuva causou exposição contínua à umidade, o que resulta ainda na corrosão da estrutura externa da Fortaleza Aérea. Os encantamentos defensivos que estiveram ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, evitaram bastante a corrosão, mas há um limite para o que pode ser evitado. Os encantamentos defensivos que permanecem ativos 24x7 causam muito consumo de chacar. E é apenas por causa da existência de Morio que foi selado na sala de energia que tais requisitos elevados de chacra são atendidos, caso contrário, não apenas a Fortaleza Aérea teria sido detectada há muito tempo, ela teria até caído. Depois de chegar à Fortaleza Aérea, Kuroto primeiro verificou o status atual dos chimera budis que ele havia plantado há algum tempo. E como ele esperava, entre todos os botões de chimera que ele plantou, dois botões combinaram-se com sucesso com suas células. Assim, tornando-os adequados para serem transplantados em seu corpo para o chimera jutsu. Olhando para os dois botões bem-sucedidos, embora Kuroto esteja feliz por estar um passo mais perto da cerimônia de fusão, Kuroto sabe que não pode ser tão imprudente quanto Iruko porque esses botões têm tendência até engolir o hospedeiro. Terei que ser cauteloso ao lidar com eles. Hensel Kuroto Os imaturos chimera budis podem parecer inofensivos à primeira ou segunda vista, mas Kuroto sabe melhor do que ninguém que esses botões são na verdade monstros capazes de realmente fundir a carne e o sangue de várias pessoas no hospedeiro. Uma vez que tal monstro fique fora de controle, é difícil imaginar quão desastrosas serão as consequências. Kuroto ganhou um nível mais profundo de compreensão dos chimera budis após pesquisa e desenvolvimento nos últimos meses, não importa o que ele tenha feito, a questão dos chimera budis nunca saiu de sua mente. A abordagem que Iruko usou para lidar com os chimera budis foi claramente vista e repetidamente postulada por Kuroto. De acordo com a abordagem de Iruko, ele relaxou as restrições aos chimera budis para aumentar a capacidade de fusão de carne e sangue para aumentar a taxa de sucesso da cerimônia. É claro que, de uma certa perspectiva, não há nada de errado com a abordagem de Iruko, afinal, no campo da ciência, a taxa de sucesso é o que mais importa. Afinal, se o experimento em si resulta em fracasso, então qual é o sentido? Isso quer dizer que se a própria existência de Iruko tivesse sido apagada, então qual seria o sentido de haver perigos ocultos presentes ou não em seu experimento, eles não teriam sentido, certo? Portanto, primeiro, o experimento é realizado tendo em mente a maior taxa de sucesso, o que Iruko fez. Posteriormente, as melhorias subsequentes em vários parâmetros são feitas para eliminar os perigos ocultos, mantendo em mente a mesma taxa de sucesso e, posteriormente, a taxa de sucesso é aumentada ainda mais. Iruko seguiu o primeiro passo, mas infelizmente para ele não poderá prosseguir para o segundo ou terceiro passo, porque uma vez que um assunto é testado, não há como voltar atrás para aquele assunto em particular. Portanto, o estado em que Iruko se encontra é fixo. E mesmo que Iruko possa ter estimado os perigos ocultos dos Chimera Budis, ele obviamente o subestima. Os Chimera Budis são monstros, são verdadeiras criaturas parecidas com quimeras que são capazes de fundir carne e sangue. Mas o problema é que sua capacidade de fundir carne e sangue é muito forte e meio instintiva, ao mesmo tempo que possuem consciência independente. Essa consciência independente normalmente ajuda o hospedeiro a curar os ferimentos e protege o hospedeiro enquanto ele está inconsciente. Mas também é capaz de assumir o controle do corpo e da consciência do hospedeiro à força, o que pode ser extremamente prejudicial. E pode tornar-se difícil em algum momento julgar se é o hospedeiro original que está controlando os Chimera Budis em seu corpo, ou se são os Chimera Budis que controlam o hospedeiro. E quanto mais forte o hospedeiro, mais fortes serão os Chimera Budis. Portanto, Kuroto sabe que deve ser extremamente cauteloso ao lidar com essas criaturas aparentemente inofensivas que não são tão diferentes do verso Venom do Homem-Aranha. Esfregando o queixo, Kuroto pensou interiormente, parece que precisarei usar alguém para a etapa 2, a fim de melhorar e corrigir ainda mais todos os parâmetros para tornar o experimento mais seguro, e ao mesmo tempo, melhorar também a taxa de sucesso do a operação. Kuroto realmente admira a coragem de Iruko em ousar atravessar o rio sentindo as pedras, mas no caminho para a divindade não há volta, ou é um sucesso no final, um sucesso parcial que é um beco sem saída, ou simplesmente a morte. Então, Kuroto não pode fazer o que Iruko fez, senão apenas a morte lhe dará outra chance. Portanto, Kuroto precisa de um peão, um peão de sacrifício que espera se tornar rei, mas desconhece completamente que um peão nunca poderá se tornar rei em um jogo de xadrez. Quem pode ser o peão mais adequado? Foi o pensamento na mente de Kuroto quando vários candidatos apareceram na mente de Kuroto num piscar de olhos. Claro, nem qualquer um pode ser um bom peão, ele deve ser uma pessoa capaz. Mas não capaz o suficiente, caso contrário, será difícil de controlar, ele deve ter conhecimento, ao mesmo tempo, não deve ter conhecimento o suficiente, caso contrário, não será. Um bom peão porque ele perceberia que está sendo usado. E sim, o peão deve ter poder financeiro o suficiente porque seus bolsos ficaram soltos em sua falsa esperança de se tornar o rei. O mais importante é que o peão deve ser ambicioso o suficiente. Na verdade, os três primeiros critérios não são tão importantes. O mais importante é a ambição. Quando Kuroto pensa sobre isso, só existe uma pessoa que atende a todos os quatro critérios. E quando Kuroto pensa em seu nome, seus lábios se curvam em um sorriso maligno. É hora de você fazer sua parte. Shimura Danzo Shimura Danzo é o tipo de homem que não hesitará em usar o Kimera Jutsu em si mesmo. Kuroto pode ter certeza disso. Afinal, o homem não tem resultados financeiros, ele realmente ousou transplantar células de sharinga e ashirama em seu corpo. Por outro lado, observe, Shimura Danzo também é um dos líderes de alto nível de Konoha. Então ele tem muito poder político e recursos financeiros em suas mãos. Ele é capaz de investir grandes fundos no desenvolvimento do Kimera Jutsu. Ele também é capaz e conhecedor o suficiente, mas não o suficiente, pois muitas vezes depende de Orochimaru e de outros pesquisadores para atingir seu objetivo. E o mais importante é que ele é um homem ambicioso. Mesmo em sua velhice decadente, ele ainda sonha em se tornar Okage e dispende todos os seus esforços para isso. Ao mesmo tempo, ele não tem resultados financeiros para isso. Afinal, o homem realmente se atreveu a emitir diversas missões com o objetivo de assassinar Sandami Okage. Então ele é definitivamente o peão que Kuroto está procurando. Outros podem ser capazes de resistir às tentações do Kimera Jutsu. Mas Shimura Danzo, que vem tentando adquirir este Jutsu há tanto tempo, não será capaz de resistir às tentações, especialmente se Kuroto considerar as recentes restrições que Sandami impôs a Shimura Danzo e sua subunidade eruta. Com isso entendido, Kuroto selou uma cópia do pergaminho do Shimera Jutsu junto com os Shimera Budis incompletos que não possuem nenhuma célula dele em um pergaminho de armazenamento e pensou, acho que posso vender isso para Shimura Danzo por um bom preço que deveria estar entre 150 milhões de rio e 200 milhões de rio, não é muito caro e nem barato. Depois de lidar com a questão dos Shimera Budis, Kuroto deixou isso de lado por enquanto e concentrou sua atenção no clone da natureza do vento, e começou a realizar o processo de fusão celular para o clone da natureza do vento. Como sempre, antes de realizar o processo real de fusão celular, as células de Kimimaru precisam ser filtradas para remover ou diminuir a potência de outras naturezas de chakra, exceto a natureza do chakra do vento. Ao mesmo tempo, como as células de Kimimaru também contém o selo amaldiçoado da terra de Orochimaru, o selo amaldiçoado da terra que contém o chakra de Orochimaru também precisa ser removido. Portanto, todo o processo de filtração durou três dias no total. Entre as 200 amostras de células usadas por Kuroto, 17 grupos sobreviveram com sucesso ao processo de filtração, mantendo sua forte vitalidade. No processo de filtração, Kuroto descobriu que as células de Kimimaru continham proporções muito grandes de chakra yang. Portanto, apesar da filtração repetida, um potente chakra yang ainda permanecia em suas células. Afinal, isso também é natural, shikotsu miyaku kei genkai, que é a manipulação da estrutura esquelética do corpo, é fortemente dependente da natureza do chakra yang. E isso também está de acordo com a teoria de Kuroto do clã Kaguya representando a parte yang dos descendentes de Amura. E de acordo com a análise de Kuroto do chakra yang presente nas células de Kimimaru, o físico dos membros do clã Kaguya perde apenas para o clã Senju e o clã Uzumaki. Após obter esses resultados, Kuroto continuou e, como o processo de filtração ocorreu sem problemas, passou para a próxima etapa que é a mais difícil de todas, o processo de fusão celular. Ao criar o clone de fogo, Kuroto encontrou muitos problemas, e não importa quanto esforço ele colocou, não houve sucesso, exceto por um clone com gênero feminino. Sem outra opção, Kuroto teve que se comprometer e escolheu o clone Tsuki. No entanto, o processo de fusão celular do clone do vento foi inesperadamente suave. Tão suave que Kuroto ficou extremamente surpreso. Das 17 amostras, 10 fundiram-se com sucesso e ainda mantiveram alta vitalidade. Alcançando tal resultado, até mesmo Kuroto ficou surpreso, pois todas essas 10 amostras podem ser usadas para criar o botão de clonagem e iniciar o cultivo para cultivar o clone. Parece que minha teoria estava realmente correta. O clã Yuga e o clã Kaguya são de fato parentes distantes. Foi a conclusão na mente de Kuroto. Houve rumores e especulações sobre dois grandes clãs Sinobi, o Yuga e o Kaguya, sendo intimamente relacionados entre si por gerações. Mas a comunicação entre os dois clãs está totalmente nas mãos da família principal, e Kuroto que é membro da família filial não tem muito conhecimento sobre isso. Além disso, devido aos dois clãs fazerem parte de nações diferentes, os dois clãs tornaram-se bastante distantes um do outro ao longo dos anos, especialmente depois que o sistema de aldeias foi iniciado. Sem mencionar o impacto das três grandes guerras Sinobi que ocorreram nas últimas décadas, os dois clãs que antes eram intimamente relacionados entre si estão agora completamente separados um do outro. Sem qualquer comunicação, então não há muito. Pode-se adivinhar. Mas os resultados dos experimentos à sua frente apontam claramente que o clã Yuga e o clã Kaguya estão intimamente relacionados entre si. Não confie apenas na percepção visual, o olfato e o som que você ouve também são a fonte de informações sobre os movimentos de um inimigo. E certifique-se de que você nem sempre depende desses sentidos, pois esses sentidos podem ser enganados usando o genjutsu e isso faria com que você causasse erros inaceitáveis em uma batalha. Não hesite, mesmo uma hesitação momentânea no meio de uma batalha pode se tornar a causa da sua morte. Essa é toda a sua força, tal ataque não quebrará nenhum osso, muito menos derrotará ou matará um Sinobi. Usar areia para proteger apenas seus sinais vitais e depois trocar ferimentos é de fato uma boa tática, mas o que você fará se o oponente estiver usando algum tipo de veneno? Kuroto treinou Gaara enquanto instruía e corrigia seus erros. Na opinião de Kuroto, com menos de 10 anos de idade, não é necessário gastar muito esforço ou chakra para aprender todos os tipos de ninjutsu chamativos. O que as crianças pequenas realmente precisam aprender é a forma física de combate que inclui taijutsu, shurikenjutsu, kenjutsu, bokijutsu, etc., bem como controle de chakra para aumentar a eficiência. Esses tipos de treinamento físico podem não apenas aprimorar o físico e a força de vontade de um ninja, mas também aumentar sua percepção, habilidades de análise de batalha e habilidades de julgamento para determinar o melhor curso de ações ou movimentos para derrotar o inimigo sem perdas ou com perdas mínimas. E essas habilidades são exatamente o que torna um Sinobi um Sinobi excepcional. É por isso que Kuroto não deixou Gaara perder tempo aprendendo a controlar uma quantidade cada vez maior de areia. Ao contrário, Kuroto fez Gaara manter o controle sobre um pequeno volume de areia o tempo todo. O volume de areia que se pode controlar nunca é a chave, pelo menos, no entendimento de Kuroto, o que é importante, ou fator decisivo em uma batalha, é a precisão, velocidade e densidade da areia que é controlada. Quanto à questão da quantidade, quando Gaara crescer, ele também ganhará controle completo sobre o Shukaku em seu corpo. Então a quantidade de chakra não será um problema para ele. O chakra do Shukaku é naturalmente baseado no controle da areia. Então Gaara será capaz de controlar tanta areia quanto quiser, ele pode muito bem ser capaz de controlar um deserto inteiro se quiser. Para melhorar a velocidade e a precisão do controle da areia, não existem atalhos. Apenas pequenas melhorias regulares através da prática contínua a longo prazo. E esse tipo de exercício pode não apenas aprimorar seu controle de chakra, mas também permitir que seu corpo se adapte ao controle da areia inconscientemente. Com o tempo, manter o controle sobre a areia que geralmente requer concentração se tornará um instinto ou algo como um movimento muscular involuntário onde Gaara não teria que fazer nenhum esforço para controlar a areia sem esforço ao seu gosto. Mas é claro que ele ainda está muito longe de chegar a esse ponto. Bang! Com um som abafado, o shinai de madeira na mão de Kuroto atingiu a areia que protegia o ombro de Gaara, mas não lhe causou nenhum ferimento, pois a areia foi capaz de suportar o peso do ataque e anular a energia cinética do shinai de madeira. Kuroto acenou com a cabeça enquanto batia o shinai em seu ombro. Muito bom, seu controle sobre a areia tornou-se significativamente mais rápido e melhor comparado a um mês atrás. Huff huff! Assim que as palavras de Kuroto caíram, Gaara caiu no chão de cansaço, seu peito subia e descia. Apesar de tudo isso, seu rosto imaturo tinha uma expressão alegre. Parecia que o esgotamento do corpo não era nada comparado aos elogios de Kuronto. Eu me pergunto se deveria contar a verdade a ele. Suspirou Kuroto ao olhar para a expressão de Gaara, ao mesmo tempo para a areia se contorcendo ao seu redor. Kuroto sabe que mesmo que Gaara não tome a iniciativa de controlá-lo, a areia ao seu redor que contém o chakra de sua mãe o protegeria. Mas é que essa proteção só é eficaz contra sinobi de nível genin e shunin. Se Gaara encontrasse um inimigo no nível de tokubetsu jonin, jonin ou de maior força, então a areia que o protege não seria capaz de acompanhar a velocidade de ataque do inimigo. A mesma coisa aconteceu na segunda rodada do arco do exame shunin. Na batalha entre Gaara e Hokili, após Hokili retirar os pesos extras. Sua velocidade excedeu ligeiramente o nível que a proteção de areia de Gaara poderia suportar. E quando Hokili abriu os primeiros quatro portões da formação dos oito portões internos, a areia de Gaara não conseguiu mais acompanhar a velocidade de ataque de Hokili. Então, contando apenas com a proteção autônoma da areia, Gaara pode ser capaz de correr solto no nível de genin e shunin. Mas quanto mais alto ele for, mais difíceis serão os oponentes que ele encontrará. A proteção autônoma de areia não seria mais capaz de acompanhar e resultaria em uma situação passiva semelhante à que ele teve durante os exames shunin. Enquanto Kuroto ponderava sobre algumas coisas, neste momento, Gaara recuperou o fôlego e se levantou. Kuroto-sama, o que você disse é realmente verdade. Depois de reduzir o volume de areia, o controle ficou muito melhor do que antes. Kuroto acenou com a cabeça e disse, certo, não desperdice chakra criando armadura de areia. Por enquanto, você tem que aprender como se defender contra todos os tipos de ataques usando a quantidade mínima de areia necessária em combinação com taijutsu. O corpo foi selado por mim, então com sua quantidade atual de chakra, controlar muita areia não será tão eficaz, ou melhor, seria um fardo. Como tal, você deve aprender a contornar suas desvantagens e transformá-las em uma vantagem. Contanto que você torne a areia densa o suficiente, até mesmo o ataque mais poderoso poderá ser resistido. Gaara acenou com a cabeça em tom respeitoso, vou manter isso em mente, Kuroto-sama. Kuroto continuou enquanto retirava o shinai em sua mão. Lembre-se, esteja você comendo, dormindo, brincando ou fazendo qualquer outra coisa, você deve sempre manter o controle ao seu redor. Transforme isso em um hábito, então lentamente um músculo em voluntário movimento e, finalmente, em instinto. Gaara assentiu e se preparou para outra rodada de treinamento. Vamos, Gaara-kun. Você consegue, mostre a ele quem manda. Neste momento, uma voz animadora soou ao lado. Ao ouvir essa voz, Kuroto olhou para a origem da voz e suspirou. Kuroto teve que admitir que subestimou um pouco o físico do povo Uzumaki. A garotinha magricela e medrosa que sofreu muito em Kuzagakuri antes de Kuroto colocá-la sob sua proteção não é mais a mesma. A reabilitação dos últimos meses, aliada à alimentação mais que adequada que fez neste período, mudaram completamente a menina. Karin, que costumava ser magra, ossuda e pálida, agora ficou bastante gordinha, com gordura de bebê visível nas bochechas e uma tez rosada e saudável, como deveria ser uma jovem saudável de sua idade. No geral, Kuroto diria até que agora ela se tornou muito fofa e com certeza atrairia bastante atenção de membros de sexos opostos. Mas, deixando tudo isso de lado, há um problema nisso tudo. Com o passar dos dias, essa garota está se expandindo como o povo Akimishi, e Kuroto não pode permitir isso. Kuroto ergueu o rosto e disse, Karin Shan, quero você no campo de treinamento, agora mesmo. O que? Karin, que segurava o Shezekaki na mão esquerda e um palito contendo bolinhos de dango na mão direita, de repente abriu a boca em estado de choque, até as migalhas do Shezekaki em sua boca caíram no chão. Por que você está olhando atordoado? Venha aqui. Disse Kuroto com um tom severo e continuou. A partir de hoje, seu treinamento formal como Kunoshi começará. Se você não conseguir acompanhar a programação diária de treinamento, terá que dormir com o estômago vazio. Ouvindo as palavras de Kuroto, Karin rapidamente colocou de lado os bolinhos de Shezekaki e dango restantes. Depois de sussurrar algumas palavras para o boneco kazecaji que estava vestido de babá, ela veio para o campo de treinamento. A fome e o estômago vazio muitas vezes trazem lembranças dolorosas de seu tempo em Kuzagakuri, algo que Karin não quer lembrar. Kuroto olhou para Karin e perguntou. Presumo que você completou todas as tarefas básicas que lhe designei. Karin disse. Aprendi caligrafia e também completei a parte de matemática do programa que me foi atribuído. Kuroto acenou com a cabeça e disse. E você é capaz de administrar o chakra por todo o seu corpo suavemente? Sim, Kuroto sama. Karin a sentiu e também demonstrou isso. Muito bom. Após um aceno de cabeça, Kuroto disse. Suas lições básicas serão semelhantes as de Gaara Kun e envolverão treinamento de taijutsu junto com exercícios de controle de chakra para aumentar seu controle de chakra. Karin perguntou rapidamente. Devo também praticar a mesma forma de taijutsu que Gaara Kun que envolve controle de areia? Kuroto balançou a cabeça. Não, esse estilo será exclusivo de Gaara Kun, já que só ele pode manipular Sand. Você terá que escolher alguma outra forma de combate que combine com seu estilo. Karin inclinou a cabeça para o lado e disse com um tom confuso. Mas não sei que estilo combinaria comigo. Kuroto pensou um pouco e disse. Por enquanto podemos começar fortalecendo seu físico básico e habilidades de análise de combate. Mas mais cedo ou mais tarde você terá que descobrir um estilo de combate próprio, pois seu cronograma de treinamento será projetado de acordo. Entender? Karin acenou com a cabeça. Eu entendo, mas Kuroto sama. Como faço para descobrir qual é o melhor estilo para mim? Kuroto disse. Não existe o melhor estilo para ninguém no início. É preciso experimentar diferentes estilos de combate e depois descobrir de acordo. Depois de descobrir qual estilo de combate deseja usar, você terá que se adaptar a esse estilo e melhore lentamente para se tornar o melhor nisso. Karin acenou com a cabeça. Tudo bem, vou ter isso em mente, Kuroto sama. Kuroto então disse. Deixando de lado o estilo de combate, há uma coisa que quero que você continue aprendendo e dominando, que é Fuinjutsu. Você é um Uzumaki e Fuinjutsu está em seu sangue. Então, Fuinjutsu é um campo onde você definitivamente irá progredir rapidamente. Então não pare seus estudos de Fuinjutsu. Sim, Kuroto sama. Karin a sentiu feliz. Com isso entendido, Kuroto iniciou formalmente o treinamento de Karin também. Depois de instruir alguns pontos-chave, Kuroto deixou dois clones das sombras, um para cada uma das duas crianças, e saiu da sala de treinamento. Afinal, as duas crianças ainda estão longe de chegar ao ponto em que Kuroto precisaria se esforçar mais do que um clone das sombras para treiná-las. Depois de lidar com isso, Kuroto caminhou em direção à plataforma externa da Fortaleza do Céu e após abrir um pequeno buraco no encantamento, Kuroto permitiu que os dois corvos que esperavam do lado de fora entrassem em Ankor Vantian.